Olá, agora você da família Força Aérea Brasileira pode contar com a nova plataforma criada para manter atualizados os beneficiários do sistema de saúde da aeronáutica com diversas informações e novidades sobre a saúde na FAB. Veja como é fácil navegar. O FAB Saúde é uma página na internet com várias funcionalidades, onde você pode marcar as suas consultas, conhecer mais sobre o Centro de Atenção Integral à Saúde, o CAIS, que é um novo conceito em saúde para a família aeronáutica, e ficar por dentro dos benefícios da telemedicina. Há ainda um espaço reservado para dúvidas frequentes, orientações específicas sobre vacinação, como também você pode acompanhar todas as novidades sobre as campanhas de saúde. Além disso, no menu superior esquerdo, na central de conteúdos, você pode acessar o e-book Saúde, um informativo mensal com dicas práticas de cuidados para que você possa viver mais e melhor. Um dos destaques é o sistema de marcação de consultas, onde é possível fazer agendamento pela internet e ver as orientações para marcação e desmarcação de consultas. É prático, seguro e sem filas. Veja como é simples agendar uma consulta pelo sistema de marcação. Entre na página FAB Saúde, clique em marcação de consulta, em atendimento presencial, clique em agende aqui. Faça seu login digitando CPF e senha de acesso. Caso tenha esquecido sua senha, ou seja, o seu primeiro acesso, clique na opção Esqueci minha senha, insira o CPF, o resultado da conta apresentada e clique em Próximo. É necessário escolher um e-mail externo à FAB. Caso você não possua, entre em contato com a sua OM de vinculação e solicite a inclusão do seu e-mail pessoal. Clique no botão Enviar, acesse sua caixa de e-mail e localize a mensagem. Não chegou? Não desanime, espere alguns minutos e tente novamente, olhando inclusive na caixa de spam. Após abrir a mensagem, clique no link indicado para o ambiente internet. Nesta próxima tela, insira sua senha e repita a senha para confirmar. Clique em Troque minha senha. A partir de agora, você tem uma nova senha para o acesso ao portal. Para iniciar a marcação, clique no menu Marcar consulta. Selecione a organização de saúde e a especialidade. Clique em Buscar horários livres. Selecione a data desejada, o horário e o nome do paciente. Em seguida, clique em Marcar consulta. O sistema de marcação de consultas também oferece atendimento virtual para o agendamento de teleconsultas. A partir do menu Telemedicina, os beneficiários do CISAL podem fazer consultas online de qualquer lugar, cidade ou país em que estejam. Por meio do celular, tablet ou computador, o paciente tem acesso digital aos diversos serviços e aos profissionais de saúde do CISAL com toda segurança e comodidade. O agendamento virtual de teleconsultas está disponível, inicialmente, apenas no Hospital Central de Aeronáutica, o HCA. E em breve, será disponibilizado também para as demais organizações de saúde da aeronáutica. Para conhecer mais sobre o Centro de Atenção Integral à Saúde, entre no menu CAIS e acesse o conteúdo disponível. Lá você poderá entender melhor o que é e como funciona o CAIS. Por lá, ficamos sabendo que o atendimento poderá ser realizado, mesmo sem prévia marcação e de forma presencial, por telefone, internet ou por meio de teleconsultas. Fique atento ao FAB Saúde e aproveite todas as funcionalidades da nova plataforma. Gostou? Compartilhe com a família Força Aérea. O FAB Saúde é para todos nós!